3x2, consegue, achei que o Boros não ia conseguir, consegue, consegue também aqui o Aquor pra cima do Boros. Expressão nervoso, sem tempo, com tempo, com tempo, deu, ó, e aí é a W contra a W. Meu! Aqui é o ouro, hein, aqui é o ouro, aqui é o ouro. Meu amigo. Ele foi direto, ele foi direto, nossa, nossa, Rufus, 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 Rufus. Caramba, God, hein, Aquor, na experiência, jogador com pouca vida, não dá cara, Tigrão. Ah, é, o Aquor jogou muito bem, velho. Precisava aqui, hein, o time da Monte precisava aqui desse round, olha.